Aquele bem ali! Você consegue! Fecha os olhos, canta uma musiquinha feliz, tipo do comercial de pão. O pãozinho de padaria é gostoso e faz bem. Vai encher minha barriga e a sua também. O que foi que eu fiz? Eu deixei ele te segurado! Não é como se ele fosse tão bonito antes. É, pessoal, bora lá pra um lugar mais iluminado.